E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo ao nosso canal. E como eu digo, né? Sempre aqui o nosso canal é eclético, né? Então tem aqui notícia de tudo. E hoje eu tô trazendo aqui uma notícia relacionada ao mundo do entretenimento, né? Da música, mais precisamente. Sobre a cantora Simone Simaria e também sobre os youtubers, né? Uma notícia do Felipe Neto aí. Então se você tá aqui no canal, já te convido a você se inscrever, caso ainda não for inscrito aqui, que é um canal eclético, como eu disse, né? Dicas de aplicativo, dicas de informática, notícias e muito mais. Então se inscreve aqui no nosso canal pra ajudar a gente a estar trazendo sempre conteúdos diversificados aqui. Beleza? Então, bora pro vídeo! Bem, pessoal, o vídeo que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês são dois vídeos. Um é do Stories da Simone, que faz dupla com a Simaria, né? Simone e Simaria. Ela agora, não sei se vocês estão sabendo, mas ela tá cantando sozinha, porque a irmã dela tá, parece que, passando por problemas de saúde ou algo assim. Então ela tá cantando sozinha. E ela preocupou os fãs, porque no último Stories dela, no Stories lá do Instagram dela, ela postou um vídeo falando que tá super cansada, que tá abatida e tal. E deu sem entender, assim, meio que ela tá meio quase como querendo desistir. Espero que não seja isso, né? Mas ela disse que no final do Stories, ela até fala que coloca na mão de Deus. E a gente sabe que com Deus tudo é possível, né? Bem, galera, então confere um pouquinho aí um pedaço do Stories que ela fala sobre isso. Hoje é um novo dia, né? A vida continua, o trabalho continua, o povo tá me esperando, vou trabalhar. Também tô rezando muito, orando muito. Pai, esse mês acaba logo, em nome de Jesus. Passa logo. Passa logo, passa logo. Porque eu quero, em nome de Jesus, que a minha vida volte ao normal, Senhor. Olha, três meses trabalhando sozinha, é difícil. Não dá mais, tá bom demais. Obrigado, Jesus, pela força, por tudo, Senhor, que o Senhor me proporcionou até agora, me deu força, me deu sabedoria, me fez forte até aqui. Mas eu prefiro que o Senhor apresse os dias e coloque tudo novamente no lugar, em nome de Jesus. Porque é bom demais. Tem uma parceira cantando com a gente. É ótimo. A gente dá risada toda hora. Os dias ficam mais leves. Porque é o seguinte, a gente já passa tempo na estrada, né? Longe da família. Aí quando a gente tem o irmão do lado, aí é bom. Porque ameniza a saudade de casa. Mas junto. Mas é claro, Senhor, que eu não estou forçando nada. O Senhor é que diz a hora e o momento certo, e eu só digo amém. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer a Tua vontade e o Teu querer da forma que o Senhor quiser. Eu não mando em nada. Quem manda é o Senhor aí. Pronto. E pronto. Então, meu povo, estou aqui, né? Tá difícil. Mas tá bom demais, né? Tá bom demais. Estamos com saúde. Estamos aqui lutando, trabalhando. A gente tem mais é que agradecer a Deus. Estamos vivos, né? Então, tá bom demais. Então, o jogo, o trabalho e tudo, se a gente está com saúde, é o mais importante. Né não, bebês? E no final do stories, o pessoal ainda terminou aí cantando um hino, né? Um hino gospel, que a gente vai ouvir agora esse trechinho aí que ela cantou também. Venha o teu reino, faça a Tua vontade. Seja assim na terra, como é no céu. Bem, galera, agora saindo um pouco da música, do entretenimento, a gente vai falar agora aqui um pouquinho sobre o Felipe Neto. O Felipe Neto, que na semana passada, ele preocupou bastante aí os seus fãs, né? Que são muitos, diga-se de passagem, mais de 22 milhões de inscritos no canal aqui dele no YouTube, né? Postou simplesmente, ele postou só um stories, que ele andando na cadeira de... Relembra aí os stories dele, pra você ver melhor. Então, quando ele terminou de postar esses stories, ele ficou muito tempo sem postar nada, sem comunicar nada no Twitter, sem falar nada no Instagram, e os fãs ficaram preocupados. Eu mesmo gravei um outro vídeo aqui, que vai estar aqui no card, perguntando se estava tudo bem com ele e tal, né? Então, mas aí, hoje, eu olhando no Twitter dele, eu vi que ontem ele postou uma foto, que vai estar aqui do lado aqui, eu vou tentar pôr aqui do lado essa foto aí, mostrando o joelho dele. Sexta pra sábado, né? Eu postei no meu stories e tal, que eu estava no hospital, e postei essa foto, e depois esse videozinho aí, que você está vendo na tela agora, e as pessoas ficaram preocupadas, obviamente, e eu acabei não explicando o que aconteceu. E eu não me liguei, que postar isso e não explicar o que aconteceu, podia deixar muita gente preocupada. Então, quando eu acordei no dia seguinte, estava tipo minha mãe, filho, você está morrendo, filho, o que aconteceu, filho, você teve ataque cardíaco, filho? Não, calma, está tudo bem, eu tive um problema, como vocês sabem, eu jogo futebol, e infelizmente ontem eu tive um lance, em que eu recebi uma pancada muito forte, um jogador veio e me acertou com muita força, e assim, na hora eu não senti nada, senti só a dor na hora, tá, beleza? Voltei a jogar, fiquei mais uma hora jogando. E aí, quando era duas e meia da manhã, já tinha acabado o futebol há mais de duas horas, eu comecei a sentir meu joelho doer. E doendo, doendo, sem entender nada, vamos, caramba, o que está acontecendo? É, acabou que a dor não parou de crescer, quando eu vi, eu não conseguia mais pisar no chão, meu joelho estava do tamanho da barriga do Bruno, parecia que meu joelho estava grávido, eu olhei para o meu joelho e falei, mano, vai nascer um joelho. E a sua opinião sobre a Simone, lá da Simone Simaria, você acha aí que ela vai conseguir passar por isso? Deixa sua mensagem de força aqui embaixo, que depois a gente vai estar marcando ela aqui no vídeo, e eu vou estar indo lá no Instagram também, posta lá. Falando nisso, se você ainda não me segue no Instagram, o Instagram é esse que está passando aqui embaixo, é só me seguir lá, beleza? Bem, galera, então essas são as duas notícias de hoje aqui para o vídeo, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo, eu estou testando vários formatos aqui, e conto com o apoio de vocês aí, então comenta aqui embaixo o que você quer ver aqui no nosso canal, que a gente vai estar tentando trazer aqui para vocês, beleza? Então é isso aí, galera, fiquem todos com Deus, e eu fui!